Se acredita Lazy Jeremy Eu me lasquei, isso é direto Agora é ficar esperto É, eu tava no Whatsapp e me esqueci Oh, não dá No trabalho eu me foquei Para as provas eu estudei Se ela descobri, aí morri Ah, eu morri Terceiro pimestre já está Agora eu quero ver eu passar Eu tirei nota baixa, agora tô perdido Pois é Ah, eu tô aqui no meu Instagram Mas tem que estar de pé às seis da manhã Qual será o meu futuro? Tô perdido Ela vai falar um monte no meu ouvido Tentei até colar do meu amigo Passar de série vai ser impossível Tô perdido Fica muito tempo de castigo E se o céu der lá eu ficar vivo O que fazer? Já estou frito Era pra eu estudar Era pra eu estudar Mas fui ver uns vídeos Tava dando um sono Fui jogar com os mitos Tomando um iogurte Ganhando inscrito E quando bater o sono Deitei só um pouquinho Eu já devia estar estudando Mas estou aqui jogando E o tempo vai passando Nem estou me preocupando Ficar na academia Todo dia igual Estrondado E pra ganhar bil Imitar MC Estudar pra que? Quero mexer no WhatsApp Eu quero, quero, quero Ficar acordado até mais tarde Eu vou me esperando Estudar pra você Cara, só um pouco Eu tenho que ir mais avisar Me irritou, me irritou Estudando frio Eu vou estudando Poquito a poquito Ainda é bem cedo Mas quando eu percebo Estou lascado O ano inteiro Me irritou, me irritou Estudando frio Eu vou estudando Poquito a poquito Ainda é bem cedo Mas quando eu percebo Tô de boletim Eu cheio de vermelho Tô perdido É a falar forte no meu ouvido Tentei até colar O meu amigo Passar de cena E vai ser impossível Tô perdido Ficar no tempo O de castigo Se quiser até lá Eu estiver vivo O que fazer agora Se já tô perdido Estou perdido Aê! Acabou aí Acabamos aí de gravar o bagulho Fala aí pessoal Todos aí ó Toda a nossa produção Matheus o chato Paulo o segurança Os cantores aí Eu, o câmera Mais inútil Minha boca está machucada Não quero falar Ele tomou o bolo É isso aí Já era Exatamente pessoal Deixa o seu like aí Eu sou mendigo mesmo É o mendigo mesmo Mendigo mesmo Mendigo mesmo Dá um like tio Na moral Dá um like aí tio Pera aí Já viu Já viu aquela porta velha arranjando Dá um like tio Na moral Dá um like Dá um like Por favor vai Agora deixa eu